O que é a sequência que vamos deliberar os itens da pauta? Um bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, farei breves informes. O item 1 será o último item a ser deliberado no período matutino, conforme divulgado previamente em nossos canais de comunicação, quais sejam o nosso site e no Twitter. Informo também que foram retirados de pauta os itens 10 e 15 e destacados do bloco os itens 9, 14 e 22. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que acompanham o bloco, quais sejam itens 8 a 35, excepcionados os que foram retirados de pauta ou destacados. Na sequência, os itens 2, 7, 9, 14, 22 e 4. Submeta-se a deliberação da diretoria e os processos do bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Bem, Dago, você tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeta a votação o bloco compreendido, então, dos itens 8 a 35, exceto os itens 10 e 15, que foram retirados de pautas, e os itens 9, 14 e 22 foram destacados em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto também pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.